Meu Deus, mano, não sei nem mais como é que grava vídeo. Uma semana sem, pelo amor de Deus. Vai, vamos. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus, se você não me conhece. Meu nome é Gabriel. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, rodada passada, 21ª rodada. Quem me conhece há mais tempo, quem assiste aqui o canal há mais tempo, sabe que o meu retrospecto não é dos melhores. E, infelizmente, mais uma vez, não passamos dos 50 pontos. Ficamos até longe disso. Fizemos 37.13 pontos. As dicas que eu dou, os jogadores que eu falo aqui pra vocês, a maioria vai muito bem, vai super bem. O problema é que parece que eu tenho o dedo podre, porque eu escolho botar no meu time justamente as dicas que acabam não indo tão bem assim. Então, o resultado foi esse. Mateuzinho, 1 ponto. David Braz, 1 ponto. Diogo Barbosa e Sabino negativaram. O nosso capitão, Gabigol, fez os míseros 0.70. Acabou fazendo 1.40 porque estava de capitão. O Brenner, que vinha numa fase absurda, fez 2.10. O Marinho, tudo bem, fez 5 pontinhos, mas não foi o Marinho que a gente conhece. Mesma coisa, o Thiago Galhardo fez 4.20. E o Giovanni Augusto fez 4.50. Os meus melhores jogadores foram Gerson, 7.40. E por incrível que pareça, o jogador que melhor apontou no meu time, não sei se eu rio ou se eu choro, foi o Jailson, o goleiro que a gente deu dica sim, mas tinha sido preterido pelo Paulo Vitor do Grêmio, mas acabei trocando de última hora. Se você não segue, se você me segue no Instagram, arroba o Futebol 40 Graus, sabe que eu mudei o jogador de última hora, porque o Paulo Vitor acabou não indo para o jogo. Quem foi? Foi o Vanderlei. Acabei mudando para o Jailson. E o melhor jogador do meu time foi justamente o jogador que eu fui forçado a colocar no meu time. Então, é, o negócio está difícil. O negócio foi difícil e sofrível na última rodada, Brasil. Mas, a situação é essa, paciência. E o nosso técnico, Rogério Senne, fez 2.43. Esse é o nosso retrospecto, o nosso saldo na última rodada. E, lógico, como sempre, também vamos ver aqui o time do melhor da rodada na Liga Futebol 40 Graus. E o timezinho foi esse aqui, do nosso queridíssimo Wesley Hot, né? Wesley Hot. O time dele é o Bayern de Marseille. E ele foi muito bem, fez 82.90 pontinhos. E o moleque apostou na defesa do Vascão e foi bem demais. Meteu 5 atrás, mais o goleiro. E o saldo foi esse. Fernando Miguel, 3 pontinhos. Léo Matos, 6.40. Neto Borges, 10.60. Jadson, 6 pontinhos. Marcelo Alves, 11.50. E Ricardo, 6.90. O moleque foi bem demais e corajoso, tá? Em apostar na defesa toda do Vascão. E os outros jogadores foram o Thiago Galhado também, como eu botei, fez 4.20. Giovanni Augusto, 4.50. Raul, que eu dei indicação aqui também, fez 4.90. E no ataque ele deixou o Vinícius, 1.60. Esse já não foi tão bem assim. E o Pepe, outra dica nossa, e ele meteu o Pepe de capitão, foi bem demais. Tirou, fez 17.40, mais o Renato Gaúcho com 5.90. Então aqui, mais uma vez, parabéns. O Wesley, hot pelo seu time, por ter ido bem demais nessa 21ª rodada. E, logicamente, sempre lembrando você, se você ainda não faz parte da Liga Futebol Conheita Graus, entra, porque semana que vem pode ser você a aparecer aqui no vídeo com o melhor da rodada. Então vamos embora, primeira coisa, mantendo aqui o padrão 4.33, esquema de sempre, tudo certo. E hoje vamos começar aqui com os goleiros. Primeira dica, temos Thiago Volpe, goleiro do São Paulo. Goleiro que tem uma média muito boa, 4.30. E é o goleiro, né, do terceiro colocado do Brasileirão. Então, uma boa dica pra você botar nessa rodada. Tem aqui também uma dica boa pra você valorizar e pontuar legal. Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que tá desvalorizado com 2.13 e tem uma média boa. E é o goleiro do líder do campeonato. E agora, o último goleiro aqui da nossa listinha é o Luan Poli. E que também é o goleiro que vai entrar no meu time, goleiro do esporte. Esporte que vai pegar o Atlético Goianense em casa. E como eu também não tava querendo gastar muito dinheiro na posição de goleiro, meti o One Poli e tô achando, tô achando não, tenho certeza que ele vai mandar bem demais nessa rodada. Chegando aqui na zaga, não temos uma abundância de dicas pra essa rodada. Mas temos aqui o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeira. Palmeira que vai pegar o último colocado, o Goiás. Então, é uma boa oportunidade de tu botar o zagueirão do time Alviverde. Também temos aqui, deixa eu achar o garoto. Pedro Jeromel, tá voltando aí ao time, a zaga do Grêmio. Zagueiro muito bom, muito consistente, bom pra você colocar no seu time. E é exatamente o que eu vou fazer. Pedro Jeromel, já fechei minha zaga, mas vamos continuar aqui com as dicas. Tem também o Vitor Cuesta, um zagueiro, se você quiser botar, zagueiro desvalorizado, bom pra você valorizar nessa rodada. Mas, eu só não coloquei no meu time, porque eu teria que acreditar na zaga do Abel. Então, assim, sempre tem aquela dúvida. Mas, Vitor Cuesta, uma boa dica também. Canu do Botafogo, zagueirão. Embora o Botafogo esteja em 19º colocado, o Canu desvalorizado. Mas, a média dele aqui é boa, sempre tá fazendo os seus pontinhos. Então, uma boa dica pra você colocar também e valorizar. E, pra fechar, temos também Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, que também é um bom jogador pra você valorizar. E não tem das médias mais horrendas. Tem uma média até tranquila, 2,60. E é o zagueiro de uma das sensações do Campeonato Brasileiro. Então, vale apostar no seu time também. Nas laterais, a gente tem até bastante opção, começando com o Guilherme Arana, sempre com essa média maravilhosa. E também é o lateral do nosso time pra essa rodada. O Atlético Mineiro tá em primeiro colocado com essa sequência absurda do Arana. Vai pegar o Ceará. Então, resolvi colocar o Arana no meu time nessa rodada. Tem também o Reinaldo desvalorizado. 0,30 com setinha pra baixo. Boa opção também pra essa rodada. Outro jogador aqui que é chovendo molhado é o Felipe Jonathan, também com uma média absurda. Outro jogador bom pra você colocar, que tem uma média também muito boa, é o Vitor Luiz, lateral do Botafogo. Embora o Botafogo não esteja tão bem, mas vai pegar o Fortaleza em casa. E pode ser a reação do Botafogo. E o Vitor Luiz também aqui sempre deixa seus pontinhos. Tem também o Orejuela, lateral do Grêmio, com uma média também muito boa. Marcos Rocha, lateral do Palmeira, que vem jogando muito bem aqui nos últimos jogos. E também com o Palmeiras em ascensão, com o novo técnico. Agora, duas dicas um pouco ousadas, mas bem boas. Primeiro, o Sander, lateral do esporte. Tá desvalorizado. Bom jogador pra você valorizar e pontuar legal. E a mesma coisa também, o Patrick, também lateral do esporte. E é isso que eu vou fazer. Coloquei o Patrick no meu time, também é uma opção um pouco mais barata pra se você não quiser gastar tanto dinheiro. Já que eu botei gastar um dinheiro bom com a Arana, a gente economiza aqui no Patrick. E pra fechar, Bruno Pacheco, lateral do Ceará também, pra você valorizar. E sempre faz seus pontinhos com uma média muito ok. Chegando na Meiuca, temos Thiago Galhardo, de praxe, como sempre. Não preciso falar, né? Chovendo molhado. Temos também Arrascaeta, meia do Flamengo. Tá desvalorizado, jogador pra você valorizar. E também convenhamos, né, rapaziada? Tá na hora do Flamengo dar a resposta pra sua torcida. Voltar pro campeonato. E acredito que esse seja o jogo. Por isso, aqui vocês vão ver alguns jogadores do Flamengo. Obviamente, também temos o Vina. Mesma coisa do Galhardo, chovendo molhado. Natan, meia do Atlético Mineiro. Também desvalorizado. Com uma média muito boa. 4,45. Que também tô apostando na vitória do Galo. Então, o Natan entra para o meu time. Outro meia do Flamengo. O Gerson, que fez uma última rodada muito boa. 7,40. Bom jogador pra você colocar nessa rodada. Zaracho, do Atlético Mineiro. Também desvalorizado. Boa opção pra você colocar nessa rodada. Mais um desvalorizado. Giovanni Augusto. 7 é pra baixo. 1,85. Mas também chovendo molhado. Essa média absurda. Everton Ribeiro. Que vai ser a minha aposta. Eu vou colocar o Everton Ribeiro. Tô confiando no Everton Ribeiro. Embora tenha essa maldição aí da seleção brasileira. Os jogadores vão pra seleção. Voltam jogando nada. Mas, pelo menos aqui no Everton. Eu não vou cair na conta dessa maldição. Vou colocar o Everton Ribeiro. Queria colocar o Arrascaeta. Mas no final ali ficou faltando dinheiro. Então, eu escolhi o Everton Ribeiro. Que tá um pouquinho mais barato. Outras opções aqui. Também temos Gabriel Menino. Meia do Palmeiras. Ronda do Botafogo. E também desvalorizado. Pra você valorizar. Gabriel Sara. Meia do São Paulo. Que fez uma ótima rodada. Muito boa. E vem jogando muito bem no São Paulo. E também entra no meu time. Pra fechar o trio de meio de campo. E pra fechar. Igor Gomes. Desvalorizado. 7 é pra baixo. 2,03. Então, bom jogador pra você valorizar. E uma aposta. Se você não tiver tanto dinheiro. E quiser botar um jogador mais baratinho. Igor Gomes é a dica. Chegando no ataque. Temos Keno. Que também é a mesma coisa. Chovendo molhado. A mesma coisa do Galhado. Do Vina. E vai entrar no meu time. Obviamente. Temos também aqui. Bruno Henrique. Atacante do Flamengo. E que vai ser a válvula de escape do Flamengo. Se o Flamengo chegar na vitória. Vai passar muito pelo Bruno Henrique. Então, uma boa dica pra você colocar nessa rodada. Também temos. Luiz Adriano. O atacante do Palmeiras. Que vai ser a minha aposta. Também o segundo atacante pra esse meu time. Temos também o Luciano. Que tá vivendo uma fase incrível no São Paulo. O jogador que fez uma última rodada. Muito boa. Fez 15 pontos. E tem uma média interessante. 5.31. Temos também Matheus Babi. Atacante do Botafogo. Do Glorioso. Fez uma última rodada também. Muito boa. 8.10. E tem uma média também. Bem interessante. 4.43. Uma alternativa. Pra se você não tiver. Tanto dinheiro pra investir no Queno. Tem o Savarino. Que também tem uma média muito interessante. Savarino. Atacante do Atlético Mineiro. Outro atacante do São Paulo. Brenner. Negativo. Você tinha pra baixo 1.62. Tem uma média muito interessante. 5.60. E vai ser a minha aposta pra esse ataque. Não tava com tanto dinheiro pra botar o Luciano. Então meti o Brenner. E pra fechar. Agora. Só uma aposta. Se você quiser ser ousado. Temos o novo queridinho aqui. O novo xodó do Corinthians. O Davó. Que fez. Que tem uma média muito interessante. 5.17. Também não tem muitos jogos. Mas vem jogando muito bem. Então se você quiser botar e apostar no Davó. É uma aposta bem feita. E passando aqui nos técnicos rapidamente. Temos o São Paulo. Ele com uma média muito boa. Temos também o Renato Gaúcho. Com uma média muito boa. Tem também. Eita meu Deus. O Abel Ferreira. Com uma média interessante. Tá dando jeito nesse time do Palmeiras. O Cuca. Que não preciso falar nada. Uma média também excelente. Só técnico bom pra você colocar nessa rodada. E o treinador, o técnico que eu vou colocar nessa rodada. A última dica é o Fernando Diniz. Principalmente porque ele vai valorizar. E o nosso capitão pra essa rodada vai ser nada mais nada menos que o Keno. Então confirmado aqui o time. E essas foram as dicas pra essa rodada 22. Então é isso cartoleiros. O nosso timezinho ficou exatamente assim. Com os seguintes jogadores. Luan Poli, Guilherme Arana, Patrick, Gustavo Gomes e Pedro Jeromel no meio de campo. Natan, Everton Ribeiro, Gabriel Sara. E no ataque pra fechar. Brenner, Luiz Adriano e Keno com o técnico Fernando Diniz. Timezinho custou 120.25. Sobrou aí 2.60 cartoletas. Vamos ver se a gente consegue imitar nessa rodada. Porque tá difícil, pelo menos aqui. Eu tenho certeza que as minhas dicas vão ser muito boas. A maioria dos jogadores vão conseguir ir muito bem nessa rodada. Agora vamos torcer pros jogadores que eu coloquei aqui no time também. Conseguem ir bem. Porque tá a nuvem negra aqui, né? Que por favor, tu me ajuda, né Deus? Tira aí, deixa eu ir bem uma rodada. Porque puta que pariu. Que se tu perguntar pra mim, tu tá confiante nesse teu time? Vou te falar que não. Mas, né? O retrospecto também não me ajuda a ficar tão confiante. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Sempre lembrando vocês. Eu boto o time certinho ali. Quando fechar a janela. Assim que fechar o mercado, eu boto o meu time. Se teve alguma mudança ou não. Lá no Instagram. Arroba o futebol 40 graus. Se você não me segue, segue lá também. Por favor. Lá tem conteúdos exclusivos. E vai ajudar demais o canal. Também sempre lembrando, se você puder. Deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. E... Eu falei se inscrever. E deixar seu like. Que vai ajudar demais. Eu já falei ajudar. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por você ficar no vídeo até aqui. Um beijo, um queijo. E até a próxima.